Vamos nós Vamos lá galera Hoje eu estou sem a cama Porque eu tive que configurar Eu tive um problema ontem Com o meu monitor, ele voltou hoje Graças a Deus, mas Aí desconfigurou Tudo aqui, ficou uma bagaça Aí eu vou Hoje só, hoje sem a cama Beleza Mas vamos Continuar essa batalha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Três Três Minorista Ah nossa, sério velho, é que eu fiz isso? Saco Sabia dessa não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem o arranhamos. Tchau, tchau. 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 Nem o arranhamos. Tchau, possamos. Tchau, tchau, tchau. Inimigo atingido! Um estrago em tanto, hein caras? Vitória do nosso. Música 2194 Beleza, pesquisa A outra chega A outra chega Deixa mais duas passadas Aí A outra Está no 47 Não, ela está só aqui Não, não sei o número que está maior Mas é 2 As 47 não estão muito A gente vai ficar mais forte. Mais duas batalhas eu consigo. Nenhuma batalha... Outro tiro desce e ele já era. 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 Abertura Abertura Feio É lutar uma batalha, não é... Não é vencer Então dá pra jogar de boa, no bom eu ainda consigo Alcançar a meta de hoje Vamos nessa! Hora de botar pra quebrar! Senetramos a blindagem inimiga! Outro tiro desse e ele já era! Blindagem inimiga variada! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Penetramos a blindagem inimiga! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Esteira atingida! Perdemos a esteira! Passou raspando! Demos um jeito na esteira! Vamos nessa! Esteira atingida! Impacto crítico! Fomos imobilizados! Preparamos uma esteira! Outro tiro desse e ele já era! Nossa esteira está verificada! Todo mundo pra fora! Já era! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos nessa! Hora de botar pra quebrar! Inimigo atingido! Outro tiro desse, ele já era! Plenagem inimiga variada! Inimigo atingido! Outro tiro desse, ele já era! Impacto crítico! Impacto crítico! Penetramos a blindagem inimiga! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Esse já era! Outro tiro desse, ele já era! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Pesteira atingida! Plenagem inimiga variada! Perdemos a esteira! Outro tiro desse, ele já era! Pegamos! Pegamos! Plenagem inimiga variada! Plenagem inimiga variada! Essa deve ter atravessado a carcaça deles! Pesteira atingida! Me concheteou! Outro tiro desse, ele já era! Inimigo atingido! Penetramos a blindagem inimiga Estamos em chamas, todo mundo pra fora Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não